Fala pessoal, amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos, pessoal, mais um Fusca Itamar, zero quilômetro aqui para vocês, esse daqui é um Prata Lunar 1996 barra 96 Da última safra de Fusca produzido, com apenas 600 quilômetros originais, pessoal Isso mesmo, 600 quilômetros originais, pintura de fábrica, os pneus ainda originais de fábrica O Firestone F560, todos os vidros originais, com as etiquetas originais, faixinhas impecáveis Os faróis e lanternas originais, Arteb, lentes traseiras sem detalhes, tá pessoal? Quem conhece sabe o quão difícil é essas lentes intactas O carro ainda possui também o escapamento original autolatina, que é mais raro ainda Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, olha Escapamento original autolatina Os parafusos de roda ainda com a cabecinha branca, como vinha de fábrica, né? Olha a lateral do carro, pessoal Ainda tem aqui também o adesivinho da concessionária Emblemas traseiros originais, tá? A luz de placa Arvisa VW original também, ó Quem conhece também sabe, mas consigo, aí ó O original, Arvisa Pessoal A parte interna Eu não posso falar que é igual a zero, porque o carro é zero, né? Ali, ó Pode ser mais exato 596 quilômetros Nenhum detalhe na capa do painel Botões Ainda o cromo aqui da Do Do desembaçador, ó Olha aqui o cromo Certinho Nunca instalado som, rádio, nada Olha o estado desse volante Denuncia muito O uso, né? Olha o estado dos bancos do carro Sem detalhes, tá? Olha isso Bem de pertinho aqui, ó Pra mostrar pra vocês Os cintos datados de maio De 96 Carpetinho Impecável Forração de teto Impecável Até esse amarelado do teto aqui Original Que eu nunca vi um Fusca Itamar Sem o teto tá amarelado Quando é de fábrica Os tapetes Originais Intactos, né? Os cintos também Alto latino Extintor Pessoal As laterais de portas Não possuem Nem detalhe, tá? Nenhuma Ondulação Laterais de portas Perfeita E lateral do passageiro Sem detalhe nenhum Capa do painel desse lado Volante Etiquetas de fábrica Como tem que ser, né? E aí Pessoal O carro possui Todos os Manuais Originais A capinha Original Da Constitucionária Brussalto Brussalto Tá? Chave reserva Original Sem uso Com a plaquetinha A chave principal Os manuais Os manuais originais Do carro Não são comprados Compartimento do motor Todinho Original também Pintura interna Da tampa Sem detalhes Tampa Nunca retirada Se a gente consegue Focar aqui Os parafusos Nunca mexidos Tá, pessoal? Correia Também ainda Original Vedado Tá até meio Embolorada Correia Mas Original VW Alternador Com etiquetinha Original Bobina Autolatina Original Óbvio Que já foi Trocada As mangueiras Né? Por ressecamento Carrinho Com funcionamento Perfeito Tudo Em ordem Pessoal A frente do carro Aqui Deixei toda Desmontada Pra mostrar Pra vocês Estepe Nunca Colocado No chão Aqui Nunca vi Um parafuso De roda Nada Tá? Tudo Totalmente Original Os chicotes Aqui A parte interna Aqui ó Tudo Os selinhos Todos originais O rádio Nunca Cortado O painel Pra instalar rádio Tudo original Chicote Também Tudo original Reservatório De freio Original Também Chicote Com todos Os selinhos Datados Aqui De 96 Tudo original Chevrolet Opala Comodoro 1991 Verde Maracá Olha Olha o que É liso Esse carro Pessoal Absolutamente Impecável Faróis E lanternas Originais GM Todos os Vidros Originais As rodas Originais Com pneus Michelin Conjunto óptico Dianteiro Também Completamente Original Motor 4.1 6 cilindros A álcool Original Pessoal Dá uma olhada Nessa parte Interna Completamente Original Em impecável Estado Toca-fitas Andara Original Com antena Elétrica Ar-condicionado Carro Completamente Revisado Sem detalhes Descubri Survej Com A B A A Obrigado.